Olá pessoal tudo bem estou aqui com mais um vídeo no canal hoje eu estou aqui atualizando o aplicativo do nubank é recebi vários comentários nos vídeos anteriores e dizendo que a conta do nubank mudou depois eu resolvi aqui correr atrás eu não tava atualizado não tinha mudado o número da conta ainda eu resolvi atualizar aqui e mostrar para vocês se apareceu mesmo se mudou o número da conta no próximo vídeo eu mostro para vocês porque mudou e como vai funcionar esse novo número mas antes de tudo peço para você se inscrever deixe um like no vídeo para ajudar o canal eu tenho um novo canal vou deixar o link na descrição para você ir lá me ajudar a se inscrever do certo por isso aqui mudou na verdade antes que o número da agência número da conta e o dígito pois aqui apareceu uma data e o mês aqui apareceu o dia 1º de dezembro aí tem o restante da conta e vários zeros antes do dígito mudou eu tô reunindo algumas informações aqui para fazer um outro vídeo de trazer para no lugar para vocês com as informações corretas né Então é isso pessoal por não você já acabo de ver mudou muitas coisas aqui no número da conta aguarda aí o próximo vídeo vou mostrar para vocês como vai funcionar e porque foi e como vai ser certo ou ficando por aqui até lá e aí